Com investimentos realizados nos últimos anos, Três Lagoas atingiu a universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Três Lagoas é considerada uma cidade com sistema de esgotamento sanitário universalizado. Nos últimos anos, houve um acréscimo considerável na rede coletora nos bairros, o que possibilitou a eliminação de fossas nos imóveis. Só em obras de coleta e tratamento de esgoto doméstico, o governo do estado e a Sanissu investiram mais de R$ 113 milhões, entre recursos da própria empresa e federais nos últimos oito anos. Três Lagoas, conforme a nossa agência reguladora, a AGPAM, é um município que já está universalizado o esgoto. Porém, a gente está com algumas obras em andamento. Hoje, a empresa contratada que ganhou a licitação, que é a Coasvan, ela está executando esgoto no bairro Vila Piloto, que existe um vazio lá de algumas ruas. Conforme o nosso cronograma de obra, depois ela vai finalizar uns vazios que existem no Jardim do Zipê. Posteriormente, ela vai executar o bairro Montanini e depois, conforme o cronograma, ela vai executar a região do Lagoa da Prata, que existe um vazio ali também de esgoto. Finalizando todas essas obras que já estão licitadas, estão em execução, conforme o cronograma, Três Lagoas praticamente vai chegar próximo do 100% de atendimento. Três Lagoas já é considerado uma cidade universalizada em relação à rede coletora de esgoto. O município dispõe mais de 90% de cobertura deste serviço. Conforme a norma de saneamento, o novo marco legal de saneamento, para você estar universalizado a água é 99%. O município de Mato Grosso do Sul, universalização de água já há mais de 20 anos, diferente de outros estados, principalmente do Nordeste. Agora o esgoto, quando você está acima de 90%, conforme a legislação, o município já se encontra universalizado. Então o município de Três Lagoas já se encontra universalizado em relação a esgoto e água. A Sanessu constrói também a terceira estação de tratamento e esgoto no Distrito Industrial, que visa atender a expansão de Três Lagoas. Além das redes e ligações, a Sanessu também está em execução, essa estação de tratamento e esgoto, que é a terceira do município, que existe duas já em operação e a Sanessu está fazendo a terceira, que é para atender o crescimento do município. Conforme o plano diretor do município de Três Lagoas, a tendência é o município crescer da rua Urias Ribeiro, lá onde fica a escola do objetivo, em sentido ao rio Sucuruú. Então a Sanessu já prevê esse crescimento, já está executando a terceira estação de tratamento e esgoto para atender essa demanda. Então tanto esgoto como água, o município de Três Lagoas, ela tem a capacidade de suprir a demanda atual e suprir o crescimento do município ao longo de mais 20 anos. E como que está em relação a esgoto clandestino, Zadilson? Ainda tem esse problema aqui na cidade? Sempre a gente identifica, infelizmente a falta de conscientização da população que pega o esgoto e lança na drenagem do município, onde ocorre a questão ou de extravasamentos, quando chove, porque ele liga a parte interna dele de água pluvial no esgoto, que vai para o esgoto. E as nossas redes, ela é dimensionada para um volume, né? X. E quando chove, principalmente, onde que é possível identificar isso aí, é na região da Lagoa, que quando chove, porque são redes executadas antigas, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e lá, nessa época, a população tinha o hábito de pegar a sua água pluvial e interligar no esgoto. Então, é visível que quando chove, lá, transborda alguns PV, em relação a essa falta de conscientização da população.